Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bom? Colocaram até aqui, não jogue lixo. Olha aí. Ai meu Deus do céu. Colocaram isso aí. É, isso aqui é um vagão de trem que fica aqui na Estação Cultura, na Estação Ferroviária de Campinas. Eu vou falar outra coisa aqui, vou falar sobre algumas meninas esquerdistas que ficam falando que a Luana Bastos, que tem um canal dela no YouTube, primeiro quero dar os parabéns à Luana Bastos, essa moça aí que tem um canal que faz uns vídeos aí contra esses governos que estão aí, esses governos, que ela faz um vídeo contra a esquerda, né? Mas tem umas mulheres aí da esquerda que não gostam da Luana Bastos. Fica falando que a Luana Bastos é machista. Ai que menina machista. Ai que menina não sei o que. Ai que menina radical. Ai que menina racionária. Ai que menina racista. Gente, vai tomar no cu quem pensa assim da moça. Não tem nada a ver, é a opinião dela. A Luana Bastos e demais outras moças que tem um canal no YouTube, né? Que tá tendo coragem, são as brasileiras que estão tendo coragem de fazer vídeo, criticar. Criticar essas merdas, esses governos, essas merdas, esse povo que não sabe votar também. Tudo, esse esquerdismo nesse país, que só fica defendendo bandido, esses direitos humanos, enquanto o pai de família, um PM, morre num assalto, ninguém vai defender. Só fica na estatística. Agora quando um policial dá um tapinho no bandido, não vão nem matar, dá um tapinho na bumbum dele, vem um monte de merda. Vem essa Rede Globo, vem essas mídias vendidas na chapa branca, aí vem esses governos aí também, vem essas ONGs esquerdistas aí, essas ONGsinhas aí que já mamam nosso dinheiro público, né? Aí vem esses direitos humanos, não. Vamos fazer de tudo pra punir o policial. O policial tem que ser punido. O policial tem que ser expulso da corporação. É um absurdo isso. Ela falou isso no vídeo, dignado, com aquela mãe que morreu lá na frente de uma filha, a filha pediu um socorro por causa de um vagabundo e um verme, que matou a moça por causa de um 30 reais que não tinha. Aí quando a gente deseja a morte a esses verme, vem esses bandos esquerdistas desgraçados, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí menosprezando a gente, que a gente só quer... Ah, sabe o que os esquerdistas falam? Ah, vocês querem vingança. Vingança é um caramba, é justiça. Tudo significa justiça. Justiça, amigos. De acordo com o crime que o cara fez, de acordo com a justiça, tem que ser feita em cima dele. Mas os esquerdistas não gostam, eles não... Não, mas o bandido é vítima da sociedade, ele é um ser humano, coitado, não pode fazer isso com ele. Ai, vocês são vingativos, vocês querem vingança. Vai tomar banho quem pensa assim. É porque vocês aí, esquerdistas aí, que não dá nem pra opinar com vocês, não dá nem pra debater com vocês não, tá bom? Já que vocês xingam a gente militarista, falam que a gente somos ruim, que vocês são bolsonaristas agora. Ai, vocês agora ficam apoiando o Sérgio Moro. Eles não gostam do Sérgio Moro também, não. Entendeu? Então o que acontece, amigos? Amigos, o que acontece? Meus caros colés, meus caros poucos amigos que eu tenho. Porque daqui a pouco ninguém vai ter mais amigos. Ninguém aqui é amigo de ninguém, não, tá bom? Eu já tô vendo isso aí. Somos poucos amigos que temos nessa vida. Então é isso, amigos. Eu vou falar o seguinte, amigos. O que eu vou falar o seguinte pra vocês? Esse país tá perdido. A Luana Bastos, né? Dá uns parabéns a ela. É ela, o Nando Moro e demais outros caras aí, né? Estão de parabéns. Tem que fazer... Tem que... Tem que... Descer o ferro mesmo em cima. A gente não pode ficar calado. A gente não pode ficar pacífico no resto da vida, não. A gente tem que ir à luta. Igual que o Click Time fez um vídeo. Tem algumas coisas que eu não concordo com o Click Time. Eu não concordo. Eu só inscrito no canal dele. Mas eu concordo com outras coisas que ele fala também, que é outro cara. Ele falou. Tem que ir à luta. Não pode ficar mais calado. A gente tem que nos armar e ir à luta, cara. Em nome desse país. Não em nome da gente, mas em nome de futuras gerações. Nossos filhos e netos. Nem nossos filhos e nossos netos. Pelo menos tem que ter um país melhor, gente. Pelo menos isso. Entendeu? Então, Luana Bastos, parabéns a você pelo vídeo que você faz mais uma vez. Parabéns mesmo, moça, menina. Sei lá, moça, né, já. Parabéns pelo vídeo que você faz. Não liga não, Luana Bastos. É que isso aqui acontece com os esquerdistas. Principalmente com as mulheres esquerdistas. Homens também. O grupo de esquerdistas lá das mulheres. Acho que as feministas também devem não estar gostando. É que você, Luana Bastos, você está fazendo vídeo verdadeiro. Você está tendo coragem. Você é uma mulher indignada que está em cima. Você está falando tudo o que está acontecendo. Aí, isso aqui que estão falando de você, Luana Bastos. As esquerdistas. Ai, que menina machista. Ai, eu não gosto dessa menina. Ai, ela é... Sabe o que elas falam? Ai, ela é... Não, eu já escutei muito na internet isso. Está nas ruas, você escuta. Ai, ela é uma menina. Não deve falar essas coisas. Ela é uma mulher. Mulher não pode falar essas coisas. Mulher não tem que ter essas opiniões. Ai, mulher não pode ser machista. Gente, quer dizer que se uma mulher for da direita, uma mulher que está indignada com o país, uma mulher que não está aceitando os esquerdismos e que está defendendo bandida, etc. Quer dizer que a mulher tem uma opinião diferente? Quer dizer que a mulher é machista agora? Ai, então a mulher é machista? É isso? Essa visão? Então é isso, Luana Basso. Desculpa, Luana Basso. Parabéns pelo seu vídeo que você faz, Luana Basso. Continua pelo seu trabalho aí, né? Tem uns vídeos engraçados que você faz, né? Você faz um pouco de humor, mas o que você fala sério, você fala sério, Luana Basso. Eu sei disso, Luana Basso. Eu vejo seus vídeos. Eu sou inscrito no seu canal também. Eu sou inscrito. E é bom que a gente começa a ter mulheres que também estão na luta. Mulheres da direita. Eu, eu pessoalmente, eu, 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 não sou nem da direita nem da esquerda. Eu sou do meio, como a gente fala. Eu procuro ser do meio, mas por quê? Tem um lado bom também, não concordo com a direita, mas eu... Mas nesse momento o lado direito e a esquerda nem... Gente, a esquerda tem que desprezar. Me desculpa, eu concordo com a esquerda em algumas partes. Porque eu não sou da esquerda, eu não sou. Muitas coisas eu fico revoltado com essa esquerda. Ultimamente eu me revoltando. Aí eu tenho que desprezar a esquerda, tenho que desprezar. Me desculpa quem é da esquerda, mas eu tenho que desprezar. Por quê? Porque a esquerda tá demais. Defende bandido. Porque o bandido é coitado da cidade. É contra a escola sem partido. O esquerdismo acha que tem que doutrinar nos alunos. É outro vídeo que eu vou fazer depois sobre escola sem partido. Vou tentar fazer sobre o vídeo. O que eu acho disso aí, da minha opinião. Entendeu? E... É isso aí. Não dá pra tolerar, gente. Eu conheço as pessoas que são da esquerda. Eu conheço. Tem pessoas que nem querem falar mais comigo. Porque acham que eu sou militarista, que eu sou aquilo, que eu sou ruim, que eu sou aquilo. Pelo amor de Deus. Você não pode ter opinião, porque eles não concordam com a sua opinião. Eles não concordam. Se você tem a sua opinião, se você tem a sua opinião à frente deles, eles querem mais desprezar você, que você é aquilo, que você é um ruim, que você é um... Você dá um bosta pra eles. É isso que é o problema nesse país. Ninguém tá a respeitar a opinião de ninguém. Os esquerdistas não aceitam a nossa opinião. Eles não querem. Se você fala que gosta do Bolsonaro, eles cospem em você. Eles querem cospir em cima de você agora. Porque o prof... Aquele Jean Wyllys. Que se não é eles fazerem isso agora, né? O Jean Wyllys, que é o outro idiota também. Ele é um idiota pela oposição dele. Não é por ele ser homossexual, não. Não é por causa disso, não. Não, porque os esquerdistas vão querer me acusar. Claro que eu tô... Porque ele é homossexual. Ah, então você é homofóbico também, né, seu... Seu direitinho. Nem direito também eu sou. Seu militarista no agente. Seu bolso... Olha como eles pensam já. É complicado, viu, Luana Passos. Parabéns pelo vídeo que você faz, tá? Parabéns mesmo, de coração que eu tô falando. Continue fazendo um bom trabalho que você está fazendo, tá? Vai na luta aí, sim. Eu só acho injusto que estão falando de você e das mulheres que têm vídeo no YouTube, que têm opiniões verdadeiras que estão acontecendo com esse país, que o governo está acabando com esse país, que o governo está doutrindo as nossas crianças. Aí quando as mulheres fazem vídeo e falam, aí os esquerdistas, principalmente as outras mulheres esquerdistas, né, que eu falo, as esquerdistas, ficam falando que... Ah, essas meninas são machistas. Ah, essas meninas são muito ruins. Ah, essas meninas não têm que falar essas coisas. Isso é coisa de mulher, não é pra falar essas coisas. Aí, ó. Tá vendo? É coisa de, sabe, mulher esquerdista, feministas. É complicado, sabe? É isso aí, tá bom, Luana Passos. Parabéns pelos vídeos que você faz, viu? E continue com o belo, bom trabalho que você faz, viu? Manda um abraço pra você, viu, Luana Passos, tá? Sou daqui de Campinas, tá bom? Não importa. Porque todo o Brasil tem que lutar, né, pra nossas lutas aí. É isso aí, tá bom? Abraço, fique com Deus, viu? Fique com Deus aí, abraço. Falou. Continue a luta, viu, Luana Passos. Bom trabalho que você tá fazendo aí, viu? Continue. Nós temos que se juntar, todos nós, pra começar a ter um país justo, pelo menos, né? Que nosso país tá totalmente injusto, né? Agindo que a nossa geração sendo doutrinada. Beleza? Abraço, fique com Deus. Falou. Tchau. Tchau.